Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Então se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado e bora pro vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que? Ele desviou? Mentira Cara, meu Deus E, E, R Ele não carrega energia Ele também não ataca Deixa eu ver Ok Tá, desse jeito eu não consigo derrotar Mas vamos ver aqui como é Vamos ver se a CPU consegue derrotar ele Mas acredito que não A não ser que ele Agora vamos deixar a CPU lutar contra o Dio O Demolar de Dio, vamos ver É possível, velho, que nem ele vai derrotar Hooo O que ele vai derrotar? 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 Bom, vamos ver Bom, vamos ver Um ladrão Na Niki Jãozô, Jãozô O que é isso? O perigoso só tá aviando, só atacando um pouco. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, rapidão, cadê? Aqui é nas opções. Aqui. Ou bota no espinal. É isso tudo aqui. Vou botar no hard. O muito é o máximo, né? Aí, beleza, bora lá. De novo, né? Vou pegar aqui. Watch. E LX contra o Dio. Eu não acredito que esse LX não vai ganhar desse cara, velho. Se fosse normal, eu acho que ele ganhava. Mas essa versão, ele tá roubada. Porque ela só no peito, tem essa tendinha sata pra caramba. O negócio tá aviando. Bom, dano do LX ele não vai tirar, então... Se o LX não conseguir matar o Dio, basicamente vai ter uma batalha infinita. Zero. Zero. O que é isso? 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 Foi também. Healer. Foi também. Majin Buu. Nossa, o Majin Buu é a posição do Majin Buu que não ganhou, é? Sasuke. Foi também. Mano, esse daqui é absurdo de Ford, velho. Mas mesmo assim, ele não consegue derrotar o Dio, porque... Primeiro, ele não acerta o que tocou no Dio. Segundo, que... Às vezes ele nem consegue... Por exemplo, quando eu boto na CPU, ele nem consegue atacar, porque o Dio só fica atacando e ele fica fazendo. Especialmente. É o que eu boto na CPU. No tempo, eu vou ganhar um pouco de um jogo. Um jogo que eu ganho! Um jogo que eu ganho! Isso é quase difícil. Um jogo que eu ganho! E foi também, olha isso, muito roubado. Boa também, foi. Ele volta, os personagens da hora. Nossa, o Jinchurik do Quatro Caldas já era. Tá, chega vai, chega. Ó, mas é literalmente isso, aí tem outros personagens roubados, que é o... aqui nesse hoje, no caso. Que tem o Zeno, que é roubado pra caramba. Se liga. E tipo, só esse ataque aqui eu achei que já mata, ou quer ver? Ah não, tira vida. Tira um pouco de vida. Deixa eu ver o F dele. Nossa. Ok. Nossa, um Titã, velho, que da hora. Esse ataque aqui tira um pouco de vida. Nossa, ele tem energia infinita, caraca. Em compensação. Deixa eu ver o F dele faz o que? Ah, o F dele que dá hit kill. Ah, o F dele que dá hit kill. É, o F dele que dá hit kill. É, o F dele que dá hit kill, isso mesmo. Daí deixa eu ver. Aí nós temos aqui também, esse da Shin Krox, que é muito da hora também. Ó. Aqui tem essa coisa, ó. Também o D dele dá hit kill. Também que não dá esse casueiro, tá ligado? Esse aqui você também já deve ter isso, tá? Tá vendo? Aí tem tipo A dele que faz isso aqui. Aí tem o S dele que também dá hit kill. A quantidade de hit. E deixa eu ver o que mais. Tem esse Build aqui também que é bom. Mas não é tanto, tá ligado? Tem esses personagens aqui embaixo também. Deixa eu ver, ó. Esse aqui ó. Acho que esse aqui, esse aqui é forte. Acho que ele bem forte, esse aqui. Deixa eu ver. Eu não testei ele muito bem. Deixa eu ver esse ataque aqui. Ah, tá. É aqui lá. Só pra ele não tem um ataque hit kill né, ele só. Talvez o ataque hit kill tem um kill de lado. É isso aqui não é tão forte mas é bom pra caramba. Danecamos aqui, deixa eu ver... Humm... Eu acho que seria isso né. O personagem roubado, ah também tem o Saitama. Versão do Saitama aqui, eu acho que essa versão... Tem cinco versões de Saitama? É, cinco versões de Saitama. É que esse aqui é mais roubado aqui, deixa eu ver. É, é literalmente, o cara foi só uma bica no bardo aqui, velho. Nossa, esse é ok, ele para o coiso, da hora. Agora, bom, a questão que eu, por que que eu mostrei esse personagem pra vocês? Eu mostrei esse personagem pra vocês pra ver o nível de roubado que eles são. Agora, eu vou botar aqui, pra batalhar, calma aí. Agora eu vou pegar aqui o versus, rapidão. Não, não vou botar nada mais nada menos, que o Dio pra batalhar. Cadê? Talvez agora eu achei um jeito de derrotar ele com o Saitama, mas eu não sei, velho. Vamos ver. Ok. Ó, ó o que eu tô falando. E pior, não tem ninguém controlando ele. Quando ele pega uma certa quantidade de ataque, ele faz isso, mano. Isso é muito interessante, porque ele fica fazendo isso. Tipo, demora, não tira vida, é exatamente muito, tá ligado? Isso é muito irritante. Deixa eu ver se ele tem, se ele também tem alguma coisa, além de ver. Nem esse carinha derrotou ele. Eu consigo suar mais, mas não tira dano. Nem adianta, então. É, basicamente isso. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vocês pensam. Ah, mas o Dio nem eu tô forte assim. Beleza, vamos lá, então. A gente vem aqui. Vamos botar dois. Vamos botar o Alinx. O Alinx e o... O Zeno, acho que dá bom. Bora lá. Dois personagens. Alinx. Contra o Dio. Vamos ver. Bora. Beleza, começa a ativar. Foi aí. Errou. Bom, o Alinx só tá viando, por enquanto, né? Nem sofreu até agora. Tô roubado dele. Ah, lá, comissão. Zero. Nossa! Hero! Fiquei! Viço! Fiquei! 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 Eu vi o Zeno, mas não tinha ouvido nenhum! Mas tem que ver? O Zeno também disse, por Dyr, que eu perdi esse par, que ele era pra dar 1 kill e ele ganha. Olha isso mano, o cara não morre, geralmente, vamos ver, o Peco morreu? Não, não morreu nada, olha isso, eu não consegui de tudo Não, não sei se não me tem 9 hits Matou? Não, posso estar até amanhã aqui, esse Gil não vai morrer, velho Mas é basicamente isso galera, esse foi o Charlo do NX, vai estar aí na descrição E deixem nos comentários qual personagem, qual Shark que derrota esse maldito do... Do... Deo Lord, Demon Lord Gil, tá ligado? Mas é isso, se você gostou, se você gostou, deixa o like e se for no like, se você for no like e se inscreve no vídeo E se você, bye bye E aí